Olha, o meu colega tem um note, é fixe também o note. Oh, quanto é que fica o outro? Mais 90€. Estás, aceita. Já bem, até queremos colocar. Mas para ver se consigo. Hã? Mas para ver se consigo fazer isso. Eu pedi-lhe o Ivo Pilares. Tu quando é que vais lá comprar algo? E é domingo. Hã? E é domingo. Mas as lojas estão chadas. Como é que és domingo? Porque eu tenho que ir lá e ir lá ajudar o Ivo a mudar de casa. Ah ok. Então não vamos ir mais? Busca mais o aeroporto para dar prova. Ok, ok. Já entraste? Posso meter? Já, tu estás abaixo. Esse micro level. Olha, não dá. Ah, multiplayer. Não dá. E há um membro que é tu escada agora mesmo. Em outra partida. Oh, tens de acabar a partida. Oh, que que é o WTF? Sem querer entrar então. Como é que é, Rodrigo? Mete normal para aquecer. Não dá para meter normal. Mete um só para aquecer. Hum, não dá nada. Ai, dá normal. Casual. Dá para fazer... Hum? Está aparecendo o teu para procurar? Está, organização de partida. Aparece ali o Team Liquid contra os FaZe Clan. Opa. Tu vais comprar a capa. Tipo, a película de vidro na capa que eu comprei. Veja, cara, essas capas são feias. Ah bem, pronto. Mas a película de vidro não dá. Também não quero uma capa dessas. Vai comprar cola normal. Flicona. Flicona. Sim, Flicona. Na PC diga que está a 20 euros em vez de 30. Flicona. Vamos ver se é difícil. Vamos ver se não entra. Está organização. Estão. Ai, 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 ai. Por que eles já estão na tambor? Foda. Se bem-lhe aconteceu a mesma coisa que aconteceu ao Nico Vaita. O Nico Vaita. É, mamã merda. O Atlético não ataca. Só defende. Não. Ué, top é o... Aqueles pontos são fichos. Mas tudo que tu já tinhas falado, mas eu não sei. Tanto tem sido o tempo. Estava em relação para aí 2016. Sim, mas eles lançaram agora os novos. São iguais. Sim. Mas se o Ibot for buscar lá a merda não dá no domingo para fazeres isso. Não vou fazer num momento. Vou fazer importações para aí 3 pesos. Sim, sim. Sim, sim. Estou a dizer se... Se ele tirar agora a cena não te consegue mandar isso. O que é só? 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 O que é só passar? 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 Se não conseguir domingo eu vou... Porque domingo ela já está fechada. Vou lá quando eu subo. Se domingo eu não conseguir vou lá no dia seguinte... Vou lá quando for a gaia. Antes. Passo. Vou lá de eu. Ela já está aberta. Ou mais cedo. Aqueles gajos tipo vão com os gajos do escudo. Fala assim. O shit do cara. Tinha lá outro colega meu que também tem o S9. Também tem. Não. Quatro horas. Quero-me dar uma bruy. Ah, está. Não se calhar o Cristo ao Favor não ganha. Não se calhar o fator não? Não se calhar a fator não ganha. Não se calhar a fator não ganha. O fator não é? Não se calhar a fator não ganha? O fator não tem um coquinha dega. É o amarelo da equipa dele. Pois é, eu garanto. Acho que ele não podia ganhar. Podia porquê? Por causa de não estar com aquele senador do doping. Ah, ele não pode ganhar? Acho que não. Ele está em cima. Pois é, acho que ele é... não sei. É qualquer coisa, ou então conseguiram meter isso. Mas ele antes nem estava para deixar com o tempo. Como não estava o senador do doping. Não consegui entrar, homem. Foda-se. Ah, que caralho. Um minuto caralho. Tempo de espera, foda-se. Consiste do outro record. Tomeco de merda. Que? É tua. Vou tentar outra vez, foda-se. E outro doido, foda-se para a China. Que borrula. Para lá ganhar dinheiro. O André quer como se e não quer comprar o P20. Foda-se. Bem fixe. Ah, bem. Mas ao preço do que é, compensa comprar o Samsung. Não sei para que é que eu quero comprar o Samsung. Não sei para que é que eu quero comprar o Samsung. Que eu não me alusa. Ah, fixe. Já vai, foda-se. Aleluia. Porra. Porra. É que eu posso me usar esta a móvel. E neste mapa. Isto aqui é bom. É bom, é. Ah, o que é vindo? Mas não me a gosto. Que? Vindo. Tipo... Ah, é só a câmera. É só a câmera. Olha só. Mas não vai comprar o OnePlus. Não é a câmera. Vai comprar o OnePlus. Não é a câmera. 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 Pronto. É o que eu estou a dizer. Por isso eu compro o OnePlus. Mas eu vou comprar com pontos, caramba. Oh. Oi. Assim se fica barato. Mais vou comprar. Bom. Eu tive uma cena do Bernardo Almeida. O Bernardo Almeida a comprar o iPhone. Ele o iPhone é o Deus do mundo. Pois já. Ele tem ideia. Ele tem tudo. Ele tem tudo iPhone, cara. Ele tem tudo Apple. Ah, sim. Tem monitores Apple. Tem smartwatches. Tem tudo Apple, cara. Tem tudo. E o Agonias é o contrário. É tudo Samsung. Mas o Agonias fala bem. Não, o Agonias. O Agonias é mais imparcial. Agora o outro burro não. O outro burro a comparar o meu. Ele usa tudo. Claro que o teu lavamanha do iPhone 8. Tu tem piscado olhos. Ahn? O iPhone 8. O teu protocolo do X, caralho. Não queres comparar? Ele está móvel com o iPhone 8. Não queres comparar? Eu não quero nem o meu conteúdo. O que é que eu vivi agora? Glass 9? Glass 8 com essa. Eu só não ocupo o iPhone porque é muito caro. Curti a experimentar. Curti o vermelho. Até ficou iPhone. O X. Acho um X é 1000. Como se solteu uma puta de cepo? Já deu um... mais uns quantos Hã? Já deu um uns quantos uais, jentaste outro sem vida Hã um puta de cepo Se quero ver para onde é que estes gajos vou entrar, foda-se já estou fudido Vou amar este sitio e caralho Esta merda é para defender a gang da bosta Eu quero ver, depois compro também o novo relógio que se irá se acelerar Eu corto o fita, que é o que está mostrando Impida a ser inimigos, assegurem o contenedor Impida a ser inimigos, assegurem o contenedor da via pública Foda-se bem na cá, dios Estás todas fora caralho, querido milagre, estavam todas a capturar o objectivo Eu matei o da minha aqui Estás perdido, foda-se, puta de cepo Foda-se Que nau, mano Boas Rex, como é que é, está tudo bem? Foda-se 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 A meta estava para comprar os jogos, mas não comprou o velho, o velho que tinha da Prada, e outros aqueles que ele compôs. E a Lecarius? E a velho que ele comprou. Olha... Olha foi suspendido, a forçação de almas. Fui eu, achei. O que? Tu foste suspenso? Sim. O que é sentido? Oh menino! É por cima tu? Que não está mais comigo, oh! Mas quem tem vocês, é? Tu está toda de embaixo carai. Está bem baixo, está bem! Onde está o Álvaro? Está bem baixo, está bem em cima caralho, o gancho veio de ir da janela Falta-se de escudo, não vides comigo Eu nem vi do que é que estava Ficou da energia explosão! Continúe assegurando o contenedor quando a amenaza tenha sido Detenham o processo de assegurar o contenedor O contenedor de risco biológico foi localizado O contenedor de... Hum? Este é o contenedor de um bugueilnino Daí O que é mais difícil? O que é que é que ele está achando? Está por aí O que é o gajo indo lá a fazer e mal a fazer? Nada está a aparecer assim. O que é o gajo? O que é isso? Você está indo lá? Eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Algo está indo lá. O que é esse cara? Então está aí, já o dobro vai sim. O que é o cara está lá em cima para fazer o conto. Já não tenho vida nenhuma. Já fui o que é pisse. Actividade hostil. Neutralize a amelitação para o processo de assegurar o concedor. Só um aliado. Que diga que a cidade está forte. Os aliados foram mortos no combate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem. Não tem. E é que eu afié-me instalado neste PC, foda-o nem sabia Pai 2016, não é isso E aí Tem que proteger o contenedor de riesgo biológico, assegurem na sala Se levanta muito rápido, se levará uma sorpresa Dispositivo listo, vigilando a porta Bele colocado Dispositivo desplegado 10 segundos Falta 5 segundos O inimigo não encontrou o contenedor de riesgo biológico, tentará localizar-lo durante o assalto E aí 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 Os atacantes encontram o contenedor biológico Os atacantes estão assegurando o biocontenedor Mas que lábio Foda-se 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 Não, matei Se a união fracassada Aliado Terminado Puta de chita Ah Ah É Desci tente a desmunicior A maior tal coisa a munícia Tu não podes ir arranca, né Pai lá, o experimento é agora Parar Nem sei Nem sei BEM Não! Até quedam 8 minutos. Vamos jogar normal outra vez. Vamos jogar. Olha... o... o... o Levis Al Milton recebeu uma camisola do Beckham Jr. Viva a compra. O Levis Al Milton recebe as de volta. Qual é que recebe? É assim nadie o caralho. Beckham Jr. Deve ser recebe tanto como o Ronaldo. Já a recebe? O Vettel recebe 40.000. O Vettel? E ele vai receber mais que o Vettel, não é? Localiza e encontrava de riesgo colóico. Já fiz merda aí com este tio, não é? É para inventar. É para inventar. Não estou aqui embaixo. Eu vou deixar essas duas casas. Me caga no caralho. Já não encontramos nada aqui. Estou aqui, estou por mim. Bom trabalho. O contenedor de riesgo biológico foi localizado. O que é que está aqui? Inserção em 10 segundos. Vamos foder. Inserção em 5 segundos. Ah, isso. Agora vai ser o cugás. Ping, 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 ping. Vai ser só virar. Váyan a posição do contenedor de riesgo biológico. Olha como eu estou aqui. Olha, assim que me encamuflado. Não guarda a praia. Fogo. Esforram todos. Continuem assegurando o contenedor quando a amenaza ha sido neutralizada. Já está aí por tempo, não sei. Detenham o processo de assegurar o contenedor. Todo mundo não é esse. cancellation em 5 segundos. Porém, porém ou não está aí? Pronto, é esse aqui? Váyan ao fundo. Não acertei ninguém. Mostração. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para de agora. Ah, bem bom. Fui visto. Como é que eles te viram? 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 Mandaram o Francisco Geraldo embora. Outra vez fui visto. Oh, mas dessas camaras? Mãe tem monoso. Olha, olha. Olha, olha. Mas tu é uma voca para sair? Como é que é possível? Quer dizer. Ai, gente. Os é que são minhas. Esses. Esses. Não, não. Não. Mas tu é uma voca para sair. Não, não votam para sair. Esses palhaços. Ai, que caralho. É, votem em mim ou palhaços. Foda das burras do caralho. Esses picaios iam morrer e eles iam ocupar em mim. Bandit. Stupid guys. Estão indo pra sair. Um, eu não. Um, eu não vou abrir a mão para sair. Um, eu não vou abrir a mão para sair. Tive com o seu controle. Tive com o seu controle. Escudo desplegado. O seu controle tem encontrado o contenedor. Sistema de defesa activa desplegado. Dispositivo colocado. Quedam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Puesto o joguete. O drone atacante ha localizado o biocontenedor. Reclam. A ver, vai que não estou vendo. Não é? Eu quero ir aqui para o topo. Já está aqui um banana. Está a identificar os gajos? Uhum, estão todos lá fora. Foda-se. Onde é que podem entrar daqui? Cator Stephanie. Ati o altura da porta. Eu não tenho nada. Icon... Estão assim, esse pulo nosso-és. Dois, pois. Vai custear umanhas coragem. Ou isto assim? A gente vai trazer uma coisa antes de ajuda... Ah. Estão assim, parceira seus furor sempre, Está aqui o padrão. Está aqui o padrão. Não quero ir no prédio. Está aqui o padrão. Os atacantes estão assegurando o contenedor. Você tem que mandar logo Paulo. Se não morres. Ah é Paulo. Está jogando Paulo? Se a granada tem que lançar logo. Eu sei. Estava com essa travessa ainda. Olha a tiro. Olha eu assisti nessa. Ela vai perder vida comigo. Estava com essa travessa. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aperte tudo. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Não. Vamos jogar com esses caras. Não é mais certo. Esse burro de merda. Bora, 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 bora. É inénito. Vamos jogar com os amigos. Caralho. Será que esta amarela tem duas casas? Não dá-me problema. Bem feito. O contenedor de riesgo biológico foi localizado. E vai dar tudo para cima deles. E vai entrar ali para a entrada. Este cabrões tem um vídeo. Inserção em 5 segundos. Fuma-se. Vou fazer com fio... Devo-lhe chorar. Fica os olhos e fechidos e estás na floresta. Foi este burro de merda. Também não ias usar em boa merda ali. Vou tirar o vídeo. Ah? Não tiro o vídeo? Vem cá. Não perdeu. Do quota da espontáter. 看一下 os techniques de infanciação. Todos os innych únicos. Reponiendo cargador Estes vidros aqui Pega a direita Foda-se, conecta e não morre Foda-se, não desentra a parede Repai-me 200 tiros e não morre Foda-se, fico com um penteilho de vida Oh puta que sorte E esta parede é impremiável Tenho que acertá-la na parede que não tira nada Foda-se, olha-me HaspholSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSolSol E aí E aí Sofia E aí E aí E aí E aí E aí É isso É isso Ficou burr Não, depois depois... Não? Não, 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 não Porra, não, não, não Não, não, não Não, não, não Caralho! Queda uno de los enemigos! Caralho! Eu não gosto agora de cuidar a janela! Pum, 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 pum! Vai morrer, queres ver? Vem entrar a carregar o caralho! Vem no processo de assegurar a sala Quedan 15 segundos Agora fica aí, não sai? Faltan 10 segundos Vai morrer, queres ver? Ai, que leite! Aqui é a morrer! Vai um bocado e ia com a cor Ai, jadus! Ai, jadus! Ai, jadus! Ai, jadus! É que já vamos rank, deve se acabar dessa merda! Ai, jadus! Tome um bocado e... Pizzi, bóóóóóóóóóó Tome, tome, tome... Asegurem a sala, devemos proteger o contenedor biológico. O contenedor de risco biológico é 4 minutos. 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 O contenedor de risco biológico é 5 minutos. O que é isso? Vamos lá! Pfff, eu já fiz aí mesmo! Olha lá, olha a minha vez, vou fazer aí a porta! Ai, a f***! Não é que tá aí outro, cara? Como é que não tá? Não sei onde é... Só está vivo o número dos atacantes. Colocando sensor de latido. Que burro tá lá em baixo a f*** aqui. Vais agora vai arriscar, coi. Agora o gajo vai ter que entrar para aqui, ou para aqui ou para a outra. Faltam 10 segundos. Quedam 5 segundos. Continua lá em baixo. Vai para o carai, este burro, este gajo o que está aqui a fazer? Oh, f***-se. Vai para o carai. Jogar com um gajo assim é que tem uma piada do carai. Oh, urgência do carai, fica aí deitado. F***-se, que cancro do carai. Ai, olha-me, 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 olha-me... Tudo está de cá, um leão que é este burro. F***-se. Tum tum. Tum tum, tum, mê. Ah... Localize o encontrador de riesgo biológico. Tá. Mas se não ganha, mas foi no sucesso só o 3, cara. Vamos, vamos, vamos. O que é que já está? Que mal, Dr. N, eh? Bem feito, contenedor de riesgo biológico localizado. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Os caras destruíram tudo, foda-se. Váyan até o encontrador de riesgo biológico e assegurem-no. Olha o metal. Por aí. Não tem nada nas janelas, podes entrar. Não tem nada nas janelas, podes entrar aqui. Não, já somos 3. Onde é comigo? Não, por favor. Arranhe! Bota-lhe aqui Pensei que fui mal. Espera. Cortes-me? O que é isto? Foda-se para a merda da cama. Vim meter coisa do X. Para vai. Bota, bota. Ola, fodiu. Para, 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 deixa-me ter mais outro. Cal, cal, cal. Cal, cal. Eu vou entrar. Bota, bota, entra. Eu vou dar supressor daqui antes. Olha, fodeu-me. Cal, cal. Eu vou entrar pela porta. Como é que eu dou desjade para os olhos? Equipo inimigo eliminado por os atacantes. Bota-se lá para a putada a AUS. AUS do carai. Vai fazer o rentador. Não. Ah, o primeiro. Lep boy. Já devemos poder jogar. Arranca, feito o Nabo. Agora já deve ter que ter que faltar para ir dois jogos para fazer as coisas. Não. Espera aí. Eu tenho certeza. No multiplayer igualadas. Estás a buscar a água? Estás a buscar. 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 Porque tu já contratou um jogador cara. Aleluia. Já é talento. É tomar nota de ir embora. Vai lá merda. Os Lakers iam contratar quase ninguém. Contratar agora o gajo. Os Lakers. Quem? Os Lakers. Contrataram um gajo. Desbloquearam um agente. E dinheiro. Foda-se. Tu tens nove mil? Eu tenho um pai de treze mil. Queria sacar uma destas. Ou a Ivana. Para atacar a Ivana é fixe. Porque mandas aquelas merdas para a parede. E lá reventa-te a parede toda. E este o BME 707. O do Wack. Unidade de ameaças. NBQ. X. Bamboo. Oito agentes. Ano 1. O O2. O O2. O O2. O O2. O2. O O2. O O2. O O2. O O2. O2. O O2. Como foi? Benfica, sempre. O Ivo ainda vai tentar os mínimos, não? Acho que é que tem problema nenhum. É onde? Porra aí. Não vai mais. Ganho o Nairo Quintana. Este ano vai ganhar outra vez o Hamilton. Puta que perigo. O Raikkonen... Não ganho. Não ganho. Acho que ganhou o Betel. O Red Bull é que não servem para nada. Nem para tirar para outro xero. O campeonato é 2 xero. É 2 xero, mas é mesmo a 2. O Betel e os outros 2 da equipa também não arriscou nada. Como é que é possível? Como é que um gajo consegue ultrapassar o Red Bull? Mas também foi um gueto estranho. Como é que o outro se lixou? Acho que começou a chover. E ele disse que atrapou um bocado tarde. E os poderes pôr dar um bloc. Um bloc? Ahn? Mas também começou a chover. E aquela FII é foda assim. O Hamilton faz uma cena das linhas. Podia ser penalizado e a FII só contestou mais nada. Só o aviseu. Ahn? Lavado ao colo. Ah Milton. Então alguém ia entrar nas boxes. Saiu das boxes. E ao que caralho assim de repente. Oh que caralho. Não. Mas vai ser ranido. Está para 17 pontos. o Battelle. Estão. Estão. Tens jogado Fortnite. Tenho um tem. Vigina a jogar. Tens Season. Tens. 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 É o outro modo que tem o jogo. Tipo campanha. Estás na neto. Estás na água doé. LIQUID! É? Não sei. Não consigo entrar. Não conseguimos entrar. Estás na merda que me dão nos pacotes. É tudo menos para os bonecos que eu tenho. Foda-se. Estás na merda. Mas temos a começar a jogar o Rei outro. O Wall Street Kart. BilkKat. Não sei. Estás na perda. Não sei. Não sei. Ainda não. Estás com um back sofre. Não conseguimos jogar. Estava a passar a cara. Mas perdem uma pequena toma. Uma coisa. Não sei. Acho que me deram dois bilhetes de autocarro. Não sei porque. Eu não sei. Estás na perda. É um prémio e outro para ti. É um para ir e outro para vir acho. Não, mas tem dois de ir e dois de vir. Por isso é que eu estou a dizer, tem dois de cada. Eu não sei. A ti também te pagaram. É que me lembro. Tens a guia de marcha. Qual é que te pagam? Já estava a ver que tinha uma... Eu sei que pagavam, mas pensei que é só depois. Talvez te sofras, mas é. O que importa? Eu faço. Nas provas físicas. Talvez eu começo sempre a defender. Faço dois minutos, três mil metros. Fico a quinhentos. Vou parar para a semana treinar a ver se consigo. Que eu não me chulei o caralho do PULSE. Se conseguisse, foda. Falei a três mil e quinhentos metros. Só consigo três mil. Por quinhentos metros, que é para aí um minuto. Os psicotécnicos tens de ter cuidado com a visão. Pois eu sei. Vou deixar de jogar para a semana. Porque sentes diferença se não jogares? Oh, segundo que eu estou cansado. É visto. Outro dia os artigo 5. Estavam a 90 euros. Eu também tenho psicotécnicos. Eu vi isso a te pisando, não é? Não. Mas perguntas matemática de merda. Multiplicar, dividir, subtrair. Ah, é? Mais ou menos. Mas é cenas quase de cabeça. Pois, não vou levar para a galera. Pois, não vou levar para a galera. Só que não podes. Pois, por isso mesmo. Oh, vou levar as sapatilhas novas para correr. Sinto um bobagem que a correr com a galera. Não, 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 não. Filha da puta, vai para o cara. Vou correr com as novas sapatilhas, creio. Que tal. Para mim sentir o chão. As novas sapatilhas, estava lá parecido. Não, não vou levar. Uma puta velha. Não posso fazer, não posso fazer este tipo de afacos. Não posso dizer, não posso fazer isso. Vou fazer até que eu sei. Mas lá, vamos encontrar aqui. Não tem uma outra. Eu tenho a skin do... Divição. Abre. Não tem uma outra. Eu tenho a skin do... Divição. Protegue-se com o condenador de riesgo biológico a toda costa. Aqui, vai. O que? Apenhas o colete, Paul? Não. Vai lá que eu protejo até as costas. Curti era ter este bonete, o cabra que é a merda. Ele vai meter aqui ao pé de nenhuma. Já foi este burro. Estou seco! Queda vivo. Estão aí. Estão pelas costas. Onde estão? Estão fora. Foi fora. Foi por fora. Partiu a janela por trás de mim. Não tem uma entrada. Eles abriram uma entrada. Deixas abriram uma entrada nas minhas costas. Eu não dei conta. É ali não. Não tem nada. Pera. Ui Jesus já fostes. Já já foi para a conta. O F4 O F4 O F4 O F4 tem o vidro E o tem o F4 Impedam o acesso ao coletivo dos tiros O último agente aliado em pé O que estás tuis? Tá foda, tá foda Ei, a co... Aaaaaaah Pfff... Foo, ai xas, eu te dou um tiro, matou-te logo Ai, que vergonha, olha que chido Ei, caralho, olha que estupidez, meu Ai xas Foda-se, eu te dou um C4 Que estouro lhe mandaste com a C4 Vou entrar por aqui Esta Ivana é forte como o caralho Foda-se a Ivana que faz os buracos na parede Foda-se Não acerta um tiro eu, porque é que importa Oh, velho desce, tu tiraste-lhe vida, acho eu Tire Não tiraste Isso é ruim Não reparei sim, acertei A minha esquina é que é fixe A tua também é fixe de fuga A esquina é o básico, a esquina é o mais básico A tua? Sim Eu fiz basicamente. Tio meu tio, não me deixo apenas a minha. 10 segundos. Fudeu o meu tio. 5 segundos, fure. Haste de alto. Fudeu outro. Vayan a la posición del contenedor de riesgo. Fudeu o meu. Fudeu o meu. Corre. La que es o maravilloso existe. Vou arrebentar com tudo, vou por cima. Tens aqui Paulinho uma janela a perto de mim? Não, mas tem calma. Queres que arrebente? Não. Caralho. Que é que vai arrebentar? Não, não arrebenta então. Você foi visto ou não? Também fui detectado. Não, não. Ele está até mais triste. Mataste ninguém para não? Não. Foda-se que é idiota! Eu não acredito. Que shit, clica o x e caiu. Só do caso que eu tenho que ir. Oh man, oh puta estupidez. Eu só fui visto. Vamos perder. Foda-se que estou. Oh velho, estou-me sempre a ver. Eu não sei onde está o caso. É que cama. Boa. Vai foder a janela outra vez. Já. Vou ir por trás. Quem é que ir por cima acho. Estou recalhando? Calma, Diego. Eu vou entrar. Fui bem, foda-se. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Estas fotos estão irritantes. Fui bem. Estão pesquisados. Estão vendo. Estão cortados. Fui bem. Estão meleves. Estão meleves. Estão meleves. Estão meleves. Estão meleves. Estão meleves. Fuuu, que merda. Perdoe. Estão meleves. Eu não os vejo. Olha! Asegurem a sala, devemos proteger o contenedor biológico. Ah! O drone inimigo encontrou o contenedor biológico. Não se fico. Iniciando interferências. Ativando o inimigo. Quedam 10 segundos. 5 segundos e contando. O drone atacante ha localizado o biocontenedor. Por favor. 5 segundos. Já tenho também o rayo X. Olha, já me fodeu a câmera também. Foda-se. Fodeu-me 3 câmeras. Não tenho nada. Vejo na clareta. Foda-se. 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 Uuuuuh... Aqui um gajo que utiliza ele viva Aqui é um bot Ok Foda-se Tu com um penteio de vida Não posso arriscar Tu com um penteio de vida Foda-se Calma Mal a tudo Matou-me aí Olha aí Foda-se que me salta Os atacantes estão assegurando o biocontenedor Vai lá vai lá Foda-se 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 Tem mais uma merda de equipa Foda-se 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 Contenedor de riesgo biológico Foda-se 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 Ótudor de tiramos Eu meti a frente, eu já estava lá. Deite com aquela merda da Fuse. Mataste alguém. Merda, foda-se. Eu meti a frente, foda-se. Puta merda, pobre. Puta merda. Olha, matei um. Também mataram. Iba, agora este queijo sniper aqui dentro. Também se dá um tiro maior de mata o lobo. Foda-se. Vamos perder esta merda. Oh, vai-lhe onde caga no cara. Foda-se por tu cara que são estes gays. Já não sai daqui. A tá a morrer. Vai ficar ali a tá a morrer. Ai, meizinho. Olha, tu já foi embora. Dois embora. Ai. Vai aqui para tudo embora. Bum. Vai tudo embora. Tudo embora. Isto agora vai para outro lado do mapa. Foda-se. 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 Como é que nos deu headshot? Os saqueados são sido eliminados. Foda-se. Foda-se. Bela merda no tipo. Na chapa. Hum? Como é que nos deu headshot? Como caraca? Foda-se. Mas ninguém mata. Foda-se. Não é muito vc. Um pequeno tipo para nós tínhamos. Não me matei. Não, a em Sangrestech não tinha matado, o dos raídos não me tínham. Ei. Um cabe-o. Espera aí. Vou-me também com outra equipa, Paulo. Dada. Vamos jogar com outra equipa. Olhe. Já te cipo a cobre dois. Oh, valeu meu deus. Tenho de ir a cada vez. Eu perdi o rank a dar bocado. Eu perdi o rank a dar bocado, aquele que estava contigo e não entraste. Eu perdi o rank a dar bocado. Tchau já, tens o rank a dar bocado. Não, falta um jogo. Falta este. Mas eu não escolho equipas de merda, mantemos uma sorte de merda foda-se. O que é? 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 O fogo nunca mais entrou. Temorado. Temorado. Aqui também diz que eu tenho 6 minis segundos de disparo. Põe-se-me na testa. Ah que bonecos que eu nunca jogo mano. Sublitz. Seguir vou jogar com o do martelo. Olha o do martelo. Equipamento. Também só tem caçadeira. E arma pesada. Não gosto nada deste mundo. Já vai. Podia ser no aeroporto. Caralho não. Aeroporto. Ia nunca cheguei nisto. Não gosto muito. Ai xa. Eu vou pegar o merda. Não sei o que é. Achei. 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 Não soube a fazer isto. Porque os caras também são tubulacansar. Também. Se esta bom o cabelirino. Vou cortar o cabelo. Vais cortar o que é curto já? Não. Não. Ou está para cortar. Mas depois tinha que cortar outra vez. Não é mesmo. Eu sei. Não sei, mas não é o verão, porque cortar os cortes não tinha que cortar para ir antes de ir. Conhece o corte agora? Você não conhece este mapa? Você não cortava também desde o baile ao mesmo meio, quase. 10 segundos e fora. 5 segundos. O Sedax está em nossas mãos. Compa a garilanta, vá na sua posição e desactiven-la. Está fixo. Ou para um gairo, sabe? Foda-se por... A ver, o Ajaccio é limpo. Não é por aqui. Veio uma porta lá atrás. Vamo por aqui! Vamo por aqui! Vamo por aqui! Bruta aqui! Vamo por aqui! Vamo por aqui! Está aqui. Não tem nada. Está deixando caer o desactivador. O desactivador está aumentado. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Evolve logo! Vamo por aqui! Vamo para mim! Vamo pra lá! Vamo por aqui! Vamo pra lá! Está aqui, está aqui, para. Não acertei ninguém, meu. Estou ali uma porta e não vi. Estes mapas tão escuro não é? Estes mapas tão escuro não é? Estão bem... Só queda um atacante em boa. Foda, se eu me tem tarde. Estão ao fundo. Estão ao fundo da porta. 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 Foda, só isto não consegues ver, meu. Já lia, eu tinha o visto. Mas conforme eu acho para baixo, espero mais rápido. Foda-me. Foda-me, andaste turo, mas eu. Escolhe aí, pode ser. Foda-me. 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 bar... Foda-me. 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 Os atacantes estão localizando uma bomba, planifiquem suas defenças. Planifiquem suas defenças. O que é isso? Tudo certo. Estão 10 segundos. Não sei quem está, mas tem parque. Os atacantes estão encontrando uma bomba, prepara-se para o ataque. Barrecada, colocada! Trampa na porta, deixe-se da zona de explosão. Vamos morrer todos! Pois vamos. Olha, olha, olha o que está. O que lá ficou sem beatle, chefe? Vem bala. O que é que está? Tu és o mute? Tenho a menor perdi-me-la. Pois, está a ver. Olha lá o fundo, meu. É bom na voz. Quero escampar aqui. Super rápido com os olhos. Foda-se. Não posso fazer nada. Pois. Olha, o meu nosso amigo está a foder, tio. Vou matar-nos aí porque ainda estou aqui. Olha. O que é isso? Ele batei-o. Eu tirei-lhe quase a vida toda, pau. De forma eu o dei, tu daste-lhe a seguir, ganda. Se fiz assistência em dois. É a puta de sniper americano. Olha. Olha este manco. Ei, para. Ei. Que grança. Que poder este gajo. Anda tiro. Pim. Bora. Mira. O que é isso? Eu dei assistência em dois. Onde é que vais tu? Espera aí. Vai ser que é chau, cara. Mas como que? Vou bater. Quase. Foda-se este gajo, mano. Porra. O que é que é isso? Vai. Nós ganhamos um rank, al menos. Para aí bombas. Para aí bombas. Para este vamos ganhar um último. Debemos localizar uma bomba. O gajo é meu entrar por cima. Eu vou contigo. Entramos por cima. Eu vou entrar sempre por cima. Já estou no de baixo. Aqui em cima não tem nada. O que é o que é o caminho? Aí está. Estou. Estou a pensar que estava. Ai, foda-se. Olha o capra. O gajo tem-os o capra. Temos de ter cuidado. Este é aquele das paredes. Com merdas. Ah, deixa eu ver. Vou tocar lá umas bombas. Não sei. 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 O desativador está assegurado. Váyan a posição da bomba e neutralicen-la. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Olha está aqui um gajo Oh puta vida O que é isso? Ai que um foda Como está ai que o foda O que é isso? Este burro mete tudo WTF foderam não sei de onde Mas estava fora do mapa Oh puta que caralho Que a merda no meio não conta fora do mapa Wow nada bem Está aqui um gajo Humm gajo Estão recolando Estão recolando OBS Estão jogando Mostrar os inimigos Defendimento PUM! Defensores neutralizados, vencen os atacantes. Vai buscar! Que anda burro que foi o gajo também. Piu, 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 piu. Tem que dar, tem que dar. Temos de ganhar. Vou jogar com a alíbia agora. Vou meter aqui uns alíbis nas paredes que eles atendam que ficam pendulis dos outros. Vamos a perder. E agora o novo Samsung S9 tem que apresurar vida. Não tem da Nike. Qual? Na volta. Não tem da Nike nunca. Uma curva. Mas sem poder dar bomba. Porra é que eles cortam o voo e pilotos da Nike? Oh, já, o braço lá está bom. Será que tem que ir lá em fora? Ah, o braço é muito fio. Vai se derrubar aqui uma barreira. Atenção, a posição de uma bomba está comprometida. Olha, olha, eu tenho like. Também tem, também tem. Um atacante encontrou uma bomba, proteja-la. De 차�!' Dez segundos. Oh, doutor caralho. Oh! Cinco segundos e contando. Donde cabe 1, cabe 2! Hum, doutor caralho. Papo localizada por el enemigo. Hum, não sei. Verás que pinça a fusão. O gajo está aqui e não dá. Oh! Estamos aqui. Isto gajo é burro. Não me dá com aquela merda. Estava sem revive gajo. Eu acho que iria a salvar o banana. Cuidado. O que é que te parei de solto? Ele vai matar mais um. Foi aquele gajo ali. Também estava a apontar para ele. Vai subir e... Vem cá. Está aqui meu. Está aqui o do escudo. Tens de ficar. É aqui ao perto de mim. Olha como é que eu estou. O gajo lhe matou um outro. Foda-se a 1 a 2. Ah! Eu não sabia. O gajo que te matou... Calma, não disse nada. Calma. Respira, respira. Estava a dizer que estava... Ai que nojo. Opa! Olha! Fauna de impacto! Queda a unir as permanas. Isto es cuece que não veas. Que cancro. Como é que este lhe deu o tiro? Pique, 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 pique. Vem até aquela cena de 3 em 2 na Gorta. Andas meto duas coisas. Foi lá que eu comprei. Eu comprei a bateria. Comprei o wireless... E o cabo... E o carregador para assar. Não sei. Onde é que tu voais-te? Nem eu colhei. Vou meter o leitorio. O 3H de desagostos fiz. Olha se mata o leitorio. O que eu vou perdoar? Que maldudo. Que maldudo! Tem algo a ver as que há. Eu estou aí a ocupar na Borda por causa do seguro. Mas nada. Se não, comprei o treco. Estava ligeiro. Eu me tinha seguro de um ano. Mas também, se não o coliseu a não estar móbil, também não me entre seguro. Por exemplo de 50€... Devemos localizar uma bomba. O drone encontrou uma bomba. O drone encontrou uma bomba. Os obstáculos já se flotam. Mas se calhar estes eu gosto da bomba. Estes estão me estremidos. Descobrimos a equipa toda. Onde é que é saltar? Tenho lá o mesmo posicionado para os vens. Por isso, também, só vejo um bocadito. Não falaste para a horta não. É um problema. Ah! Eu tenho ideia de ver que é lá que o grego vai reventar. Se gajo o escudo, vou com este galho. Olha lá. Acho que é com uma câmara. Estou por cima. Olha esse indiquino. Vamos buscar aquela merda. Ai! Essa merda das bombas. Estou ativando a carga de racimo. Eu tenho que ir buscar isto. Você acha que é para onde? Não forte. A força está dentro da casa. Eu vou contigo calma. Estou visto. Malo. Eu estou contigo calma. Bota. Estou estamos nos dois. Não preciso de partir. O SEDAX foi recuperado. Calma. Que lado eu tenho à esquerda. Ternela. Isso é impossível. Já está ali o avião. Mano. Pode acelerar aqui, Diogo. Não pode acelerar, mano. Sem munición. Vou. Olha. F***. É uma arma. Que caralho. F***. Dei-lhe metade da vida, mano. Ai, Jesus. Me caga no caralho. Morrei todos. Estes gajos morrem todos. Vamo. Vamo. F***. Bela bosta. Tínhamos tudo para ganhar. Estou a 3-2. Estou a 3-2. Temos que matar agora. Ai, que medo. Vamo. Pulse. F***. F***. Caga no caralho, mano. F***. Vai ajudar-me a andar bustolada. F***. F***. Gandavastolada que me deu. Ainda lhe tirei a vida. Mas o gajo mesmo é assim. Vamo. Também pude ligar a polícias. Não sei se a senhora me vai ligar. Usa o Fortnite para... Hã? Usa o Fortnite para entrar em... Para ter missão diária. Protegam as bombas. Um fogo aqui... Um fogo aqui, um fogo aqui... Um fogo aqui... Um fogo aqui... Um fogo aqui. Atenção, a posição de uma bomba é user comprometida. Um fogo aqui, um fogo aqui... Tema de defesa activo desplegado. Preparado. F***. F***. Esta merda para defender é complicado para caralho! F***. F***. Isso aqui é só portas. Faltam 5 segundos. Consigo ver dali. Isso tapa essas duas pautas. Consigo. Os atacantes têm localizado uma bomba. O nosso não pode entrar por aqui. O nosso não pode entrar por aqui. Cuidado. Morro. O Ito está a proteger. Para aí. Assim não. Assim não está mais bem. Eu protege aquele. Não está a proteger nada. Para não morrer. Estava-me camuflado a portar. Para não morrer. Muerta bloqueada. Sexta hora. Não. Está baixo. Que eu assim sei se eles vêm. Estava-me camuflar. Quero saber. Não. Já não me mataram. Não né. Eu tiro a rolar. Que malha! Não toque! Não你在na. Não! Estava a rolar de uma kill randomized. Tão! 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 Uéus! Não saio daqui. after like hit! Não, não, é aqui deste lado. Atua direito. Eu protege aquela porta. Tenho a porta. Tenho aqui duas portas, querendo. Eu sei, aponta para outra, dali. Não sei o jogo, querendo. Eu devo invitar-lhes para a outra. Que eles não chegaram a tentar a nota. Já estão aí para a outra. Olha, eu não acredito. Olha, morreu. O nosso. Temos que ganhar caralho. Não está, está de lado. Não está, morreu. É a foda-se, ainda tenho que estar de lado. Está a outro. Onde é que está o outro? Não sei. Este está lá fora. Não está. Não está. Não está. Deixa prolongar a... Deixa prolongar a... Deixa prolongar a... Deixa prolongar a joga. Tá, olha, vês? Já matou o outro. Deixa prolongar a jogada só no fim aqui. Não está, calma. 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 Só faltam 15 segundos. Não, não. Não, não. Não. Eu estava a tocar... Olha, olha os tiros. Eu te encarar um dos dois. Estava a borrar um borrar um. Eu, como é que tu estava a olhar para os dois? O gajo veio por trás de ti, não foi? Eu estava a ouvir. Eu estava a ouvir. Eu já que vi esse gajo vem daqui. Deve estar a olhar para mim. Agora temos... Ah, não quero nada de ver este. Eu vou dizer lá com o que é que vou. A louco ir-te com os gajos que eu tomo a ver. Mas coiça? Ah, coiça. É melhor que eu tenha sorte. Já vai outro. Vira, vira, vira! Devemos localizar uma bomba. Uma bomba, vai então fomei aqui a bomba. Vai pensar que o gajo é outra bomba, foi entrar no plano. O drone ha localizado uma bomba. O drone ha encontrado uma bomba. Onde está a escapa? Onde está a escapa? Onde está a escapa? Está parado? Onde está a escapa? 10 segundos para a inserção. Olha, 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 olha. Onde está a escapa? Onde está a escapa? Vai mais para a escapa? Bom, vai para a escapa? Hum... Vou por cima só. Só os coisas. Onde está a escapa? Espera, espera, está aqui. Espera, espera. Espera aí, espera aí, eu vou enganar. Eu vou enganar. Calma. Não quero aquilo. Foda-se, está aqui, guys! Você está a brincar, ó. Ai, eu, puta que pariu. Eu fudim, guys. Fudeste? É, já morri, morri que ele estava a perder. Eu sei. A 4 para 10. Vá lá, avança, mano. Só queda um enemigo. É, Floddy, joga caralho, meu. O que é que eu tenho, guys? 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 O que é que eu tenho? Temos que enganar esta. Olha, mais outra. É, duas rondas na plombo. Um, dois, dois, três. Pois já te cheira. Ah, eu tenho... Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois, dois. Ai, mãezinha, se não ganhamos... Ai, 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 ai... Talvez eu nos assegurem as bombas. Falta-se fomos colher esta merda que é um maluco caralho. Ai, fixe. É muito aberto. Por que não vai ser feliz? Não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Pared reforzada. Não vai ser feliz. Recarga-se. Faltam 10 segundos 5 segundos para a inserção Os hostiles têm encontrado uma bomba, preparem para lutar Não parem, está desportada Os atacantes têm encontrado uma bomba, protejam-la Põe o cargador Boa, veja aqui onde aí Instalando sensor Vem, vamos Vamos ver Onde está noc? Onde está noc? Onde está noc? Onde está noc? Onde está quem está noc? Vejaactor Não está aqui nada. Calma. Voltam dois. Estou bem nas câmeras. Não é rir. Que é que dá-te? Fui eu. Falei. Não sei se quer. Falei. Eu tenho! Eu tenho! Olha que vida! Boa! Olha! Temos vida a mais! Está a baixar essa foda! Não vai, não vai! Vai ter cair na cara! O que é que vai jogar para lá? Já está, foda... E ali, não mete, olha! Os tiros que vem ainda vem aqui! Foda... Pesco-lá com a arma, tira-lhe agora a minha cabeça! Foda-se, o que vai jogar? Ei, dano... Mete vai, eu que sei quatro, três vezes... Ai, ai, ai... Mala... Já vai, então? Hum... Já, pulso o guardante, eu já vou para baixo Ah, olha, nível 40 Ele eu ganhei um pacote! Bronze 1! Caralho, já estás em bronze 1! Porque eu já estive em bronze também! Ah... Vamos sim, confirmar... Nível 40... Ah... A ver se não ligamos... Pulso o Fortnite para ganhar a missão de hoje... Ah, depois vou me embora... Ah... Pelo massacre... o 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